Olá tudo bem com vocês? Hoje eu vou desenhar A P-Rex Aqui Pra vocês A P-Rex Aqui Aqui do tipo Daqueles vídeos E vocês sabem que eu assisto E vocês assistem Pra falar Eu vou fazer Também a mesma coisa Que aquele cara fez Ele tá em inglês Também sigo ele bastante Agora Vamos fazer aqui O nosso e eu já volto com vocês Com o olho, eu não vou fazer propaganda Com o Youtube aqui Não Eu botei uma musiquinha aqui Pra ficar bem mais legal Então bora lá E aí O que é isso? Hoje eu vou fazer O que é isso? Não, você sabe quem? A gente… Não, você já quer que a gente Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.